Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Arsenal e Manchester United perdem, Chelsea a goleia, 6-0, Southampton. Arsenal e Manchester United foram derrotados e perderam pontos importantíssimos na luta pela zona da Champions, neste sábado pela 32ª rodada da Premier League, em um dia marcado pela goleada do Chelsea sobre o Southampton, 6-0. O Arsenal, quinto, que vinha de uma dura derrota por 3-0 para o Crystal Palace, nono na segunda-feira, voltou a perder neste sábado, 2-1, na visita do Brighton, 11º, ao Emirates Stadium. A equipe do litoral sul da Inglaterra vinha de sete jogos sem vencer, seis derrotas e um empate, e não marcava um gol havia um mês. Derrota de 2-1 fora de casa para o Newcastle em 5 de março. No entanto, o belga Leandro Trossadro primeiro, aos 28 minutos, e Enoch Vepu depois, 67, marcaram dois gols que silenciaram a torcida dos. Gunérs em meio à briga pela quarta posição com seus vizinhos do norte de Londres, o Tottenham, que visitam o Aston Villa no último jogo deste sábado. O norueguês Martin Odegaard diminuiu no fim, 89. Mas foi tarde demais para conseguir marcar ao menos um ponto. O Manchester United, sétimo, que também briga por vagas europeias, mas com menos margem de erro, foi derrotado por 1-0 no Everton, 17º, que luta na parte inferior da tabela. Com este resultado, os tofefes continuam em 17º, mas abrem uma pequena vantagem, 4 pontos com um jogo a mais. Sobre o primeiro time da zona de rebaixamento, o Burley, que os havia vencido na semana passada, 3-2. O clube de Liverpool tenta se manter na primeira divisão do futebol inglês, onde está desde 1954. Apesar de não terem criado muito perigo, os tofefes mostraram pelo menos mais determinação do que o seu adversário. O Manchester United mostrou sua melhor cara nos minutos iniciais, com duas chances de Marcos Hachor defendidas, por Jordan Piccord, minutos 9 e 12. Mas os jogadores comandados por Frank Lampard venceram a batalha no meio-campo e aproveitaram sua primeira aproximação à área do United para marcar o único gol do jogo, um chute de longe de Anthony Gordon ligeiramente desviado por Harry Maguire, 27. O Chelsea, acomodado na terceira posição e sem ser ameaçado, descarregou sua frustração sobre o Southampton, 13º, após as últimas derrotas no campeonato inglês por 4, 1 diante do Brinford, 15º, e na Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Real Madrid, 3, 1. Com gols de Marcos Alonso, 8, Maison Mount, 16 e 54, Timo Werner, 21 e 49, e Caia Vertes, 31. Os Blues mostraram força contra um adversário menor. Em uma vitória que os ajudou a recuperar otimismo e moral, antes da decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, no Santiago Bernabéu. Na parte inferior da tabela, o Leeds, 16º, venceu o Watford, 19º, por 3 a 0, e já acumula quatro jogos consecutivos sem perder, nos quais vem conquistando pontos importantes para evitar o rebaixamento. Os gols de Rafinha, 21, Rodrigo Moreno, 73, e Jack Harrison, 85, não encontraram nenhuma resistência por parte dos Hornets, em sérias dificuldades para conseguir a permanência. Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês e Classificação. Sexta-feira, Newcastle Wolverhampton 1, 0. Sábado, Everton, Manchester United 1, 0. Southampton, Chelsea 0, 6. Watford, Leeds 0, 3. Arsenal, Brighton 1, 2. Aston Villa, Tottenham, domingo, 10 horas. Brentford, West Ham, Leicester, Crystal Palace, Norwich City, Burley, 12 horas e 30, Manchester City, Liverpool Classificação. Pontos J, V e DGP, G, C, S, G1. Manchester City, 73, 30, 23, 4, 3, 70, 18, 52, 2. Liverpool, 72, 30, 22, 6, 2, 77, 20, 57, 3. Chelsea, 62, 30, 18, 8, 4, 64, 23, 41, 4. Tottenham, 54, 30, 17, 3, 10, 52, 37, 15, 5. Arsenal, 54, 30, 17, 3, 10, 45, 36, 9, 6. West Ham, 51, 31, 15, 6, 10, 51, 40, 11, 7. Manchester United, 51, 31, 14, 9, 8, 49, 42, 7, 8. Wolverhampton, 49, 32, 15, 4, 13, 33, 28, 5, 9. Crystal Palace, 37, 30, 8, 13, 9, 42, 38, 4, 10. Leicester, 37, 28, 10, 7, 11, 43, 47, 4, 11. Brighton, 37, 31, 8, 13, 10, 28, 37, 9, 12. Aston Villa, 36, 30, 11, 13, 16, 42, 42, 0, 13. Southampton, 36, 31, 8, 12, 11, 37, 52, 15, 14. Newcastle, 34, 31, 8, 10, 13, 34, 54, 20, 15. Brentford, 33, 31, 9, 6, 16, 37, 48, 11, 16. Leeds, 33, 32, 8, 9, 15, 38, 68, 30, 17. Everton, 28, 30, 8, 4, 18, 33, 52, 19, 18. Burley, 24, 29, 4, 12, 13, 25, 42, 17, 19. Watford, 22, 31, 6, 4, 21, 29, 60, 31, 20. Norwich City, 18, 34, 6, 20, 18, 63, 45. BDS, STR, PA, Igadan, Doutor. Há um saiba mais mais Carolina Portalupe posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zem zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Zagência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Não tem alguma dúvida. Obrigado.